Oé! Essa bomba vai rolar Doinho, doo tapete verde Quando a bomba chega lá Agora você fica na rede Na rede, na rede O lá, o lá La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la I'll tell you yeah 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 rangit let him go so I'm coming here with my homies tryna get a lil' be it sit down imma look to you ooh bein no way gotta get that gotta get that gotta get that gotta get it 야-야-야- dés ooh O que é isso? 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 O que é isso?